Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sabalenka leva a virada de Anisimova em Charleston. Segue a saga de derrotas da bielorrusa Arina Sabalenka, quinta da WTA, na temporada 2022. Principal favorita no WTA de Charleston nos Estados Unidos, Sabalenka levou a virada da americana Amanda Anisimova, 47ª, e está fora do torneio. Nas quartas, Anisimova aguarda rival. A bielorrusa engatou duas vitórias consecutivas aos menos duas vezes no ano, no Australian Open onde fez oitavas de final, e no WTA de Doha, onde perdeu nas quartas, e segue a mais escrita em Charleston. Sem ter jogado na primeira rodada, Sabalenka estreou na segunda rodada com vitórias sobre Alisson Rizky. Mais diante do jogo brigado de linha de base de Anisimova nas oitavas, batalhou por uma hora e 53 e acabou derrotada em 3-6-6-4-6. 3 tendo disparado 10 aces contra 6 de Anisimova, que cometeu 5 duplas faltas contra 10 da bielorrusa, que venceu 70% dos pontos jogados com seu primeiro serviço, contra 72% de aproveitamento da americana. O primeiro set começou com Sabalenka buscando pressionar Anisimova, buscando bolas na linha. Assim, teve segurança em seus primeiros games, conseguiu movimentar a rival nas devoluções para conquistar quebra no quarto game, fazer 3-1, mas acabou trocando quebras nos dois games seguintes, fez 5-2 no placar e administrou. Sem se render, Anisimova conseguiu impor melhor seu saque no set seguinte, salvou breakpoint no quinto game. Conquistou quebra no oitavo game ao pressionar o primeiro serviço de Sabalenka, que nervosa cometeu erros se voltar a ser quebrada no décimo game. No set decisivo, Anisimova seguiu firme, abriu 4-0 com quebras no segundo e quarto. Viu Sabalenka devolver uma das quebras no quinto game e administrou. Nas quartas de final, Anisimova aguarda por uma compatriota que sai do confronto entre Jéssica Pegula e Cocô Vandevegue.